Um artesão de Ribeirão Preto usa a criatividade para criar instrumentos musicais inusitados. Veja agora na reportagem de João Carlos Borda e Chico Escolano. A música é a sua vida, mas parte desta história de arte tem cores e formas que se manifestam nas esculturas que enfeitam a casa, que expõem traços da cultura brasileira e nas luminárias que iluminam a criatividade deste artesão do som. Mário Longo não quer apenas acordes diferentes, quer também surpreender inventando instrumentos estranhos. O primeiro, o cabassolão, surgiu de um acidente na época da faculdade. Um violão que tinha quebrado e através de uma cabaça que eu venho do interior, estava sempre em contato com esse material, eu acabei fazendo esse violão. A criatividade acionou a chave da linha de produção e vieram outros instrumentos ainda mais estranhos. Com identidades próprias. É um contrabaixo sem traste. Este é um berimbão, um instrumento que usa um braço de violão, uma cabaça. Esta é a guítera, feita com cabo de guitarra e uma cítara. O tririmbão tem, é claro, três cordas. É elétrico e saiu do cabo de uma vassoura. Eu vi um cabo de vassoura e vou construir instrumentos. Quando Mário expõe as obras que saíram de sua cabeça, das mãos habilidosas e do talento para buscar novidades, é impossível evitar uma pergunta. Será que funcionam? Tem que ser funcional. E na chácara, onde a natureza também produz um som muito próprio, Mário encontra a parceria certa para compor seus inventos. Dá vida ao que ainda não existe. Transforma sonho em música. 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 Obrigado.